Bem meus amigos, depois de alguns dias ausentes, uma merecidas férias como todos tem direito, eu estou aqui de volta. E mais uma vez com aquele posicionamento crítico de um governo que levou a Paraíba a falência. Levou a Paraíba a falência por quê? Porque amanhã o governador deve ir à Assembleia, como faz todos os anos, mentir, mentir e mentir. A realidade da Paraíba é muito diferente do que com certeza o governador irá colocar amanhã na sua mensagem ou na sua prestação de serviço, se é que tem serviço na Paraíba amanhã na L. Ora, o Jornais traz aí nas matérias de capa quase 500 milhões de reais de serviços já realizado e o governo do Estado não paga. Eu acho que a Paraíba nunca passou por uma situação dessa. O presente que o paraibano está recebendo agora, nessa segunda-feira, é um aumento de mais de 21% na sua conta de água. se já não bastasse a conta de luz. E vamos acabar com essa história de achar que água e luz, o aumento desses dois insumos que é necessário para a nossa vida, é culpa do governo federal, é culpa de Dilma. Não, é culpa dos governos estaduais e aqui na Paraíba principalmente. Quando você for pagar sua conta de água ou sua conta de luz, você veja lá quanto é que o governo leva de ICMS. Então, acho que a Paraíba nunca passou por uma crise dessa. E está passando exatamente porque quem está à frente do governo sempre se preocupou em perseguir, em fazer política baixa e solução para as questões paraibanas não existe. Porque esse cidadão nunca se preocupou com isso. Mas eu espero, assim como todo paraibano, que amanhã o governador pelo menos diga o que é que ele está fazendo com relação àquela denúncia daquele roubo ou daquele rombo de 800 milhões de reais que fizeram no Detran. É uma coisa muito séria. E o governo faz questão de silenciar, compra a imprensa, compra a radialista, jornalista que não tocam nesse assunto. Aqui na Paraíba é incrível. O governo pode roubar, pode fazer o que quiser. Os apaniguados do governo que têm microfone, que têm canetas e que estão nas folhas do Estado não têm direito a falar nada. Mas nós vamos continuar cobrando. Espero que amanhã na Assembleia o governador diga alguma coisa com relação ao grande roubo. 800 milhões de reais não é 80 mil nem é 8 mil reais. São 800 milhões. Na Paraíba nunca houve isso. Aliás, nunca houve nem suspeição sobre um roubo com esse valor astronômico. e o governo silencia. Então, amanhã na Assembleia o governador terá a grande chance. Já que ele disse que os adversários deles tenham vidas longas para cobrar os de irmando do Estado, eu, pelo menos, espero que a minha vida seja tão longa que permita a Paraíba saber quem realmente matou aquele jovem Bruno Ernesto, quem está envolvido nesse grande roubo do Detran, quem meteu a mão no dinheiro do Cuiar, quem foram os pilantras que levaram o dinheiro do Jampa Digital. Então, eu espero, governador, que eu tenha vida longa exatamente para comemorar a punição desses pilantras que não têm respeito com o dinheiro público. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me entendi.